Senhores deputados, deputadas, galeria e imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Senhor presidente, eu venho aqui com muita honra e alegria para relatar a vossas excelências que hoje a minha cidade, cidade na qual fui criado, na cidade onde tenho meus amigos, meus correligionários, Vitória do Mearim está completando mais um ano, um ano de emancipação política. Vitória do Mearim, que foi emancipada em 1833, está completando exatamente 183 anos. Quero aqui parabenizar a minha cidade, a população, a meus amigos e, mais uma vez, aqueles que confiaram a mim o voto para estar aqui representando. E não só aqueles que me deram voto, porque hoje estou aqui representando toda a população, todo o município e também o nosso Estado. Quero aqui parabenizar Vitória do Mearim mais uma vez. E para finalizar, senhor presidente, eu venho aqui também com alegria e satisfação em rever o senhor presidente, doutor Humberto Coutinho, depois de tantos dias de volta a essa casa, trabalhando conosco e com saúde, com muita saúde, conforme todos os exames comprovaram. E quero dizer que essa alegria, não é externada só por mim, mas por todos os deputados que estavam aqui o tempo todo perguntando, querendo saber e eu tenho certeza que o senhor recebeu várias ligações de todos. E isto comprova que, vossa excelência, presidente, é essencial para a condução dessa casa. É muito importante. Não só para essa casa legislativa, mas para a política do nosso Estado. Porque o senhor é um homem bom, um homem de caráter, sincero e que tem um coração bom. e que sempre buscou ajudar o próximo. E eu digo aqui que o senhor está nas minhas orações diárias. Que eu peço a Deus que continue lhe dando muita e muita saúde, porque o senhor merece. Muito obrigado. Obrigado.